Eu tive que configurar uma parada, que já tô até vendo que é um erro, ó. A gente mexeu nos olhos, já não gostei, ó. Hoje a gente mexeu um pouquinho mais nos olhos dele. Tô sentindo que eu tô ficando meio vesgo. Não tá, não? Tô sentindo que eu tô ficando meio vesgo. Agora que eu tô notando, tô sentindo, tô sentindo. Eu vou consertar, na próxima live a gente conserta. Ele tá vindo todo dia com uma leve calibragem diferente. Que é pra tentar acertar um pouquinho as coisas. Então, tá ficando vesgo de vez em quando. Não repara muito. Calma, deixa eu ver. Eu acho que eu configurei algo errado. Acho que a culpa é minha, calma. Ai, deixa eu ver. Ai, eu acho que é o meu. Eu acho que é o meu, gente. Calma. Não, eu acho que não é o meu, não. Não é o meu, não. Não, não é o meu, não. É da calibragem mesmo que a gente vai ter que mudar depois. Ai, agora esse olho tá me dando tique, mano. Eu olho pro olho, tá me dando toque. Deixa eu ver. Meu Deus, tá me dando muito toque, Cruzes. Tá, eu não vou ficar olhando muito. Eu não vou ficar olhando pra mim mesmo. Não vou olhar pra mim mesmo. Não vou olhar pra mim mesmo. Eu vou ficar olhando só pra vocês. Eu não vou olhar pra mim mesmo porque tá me dando muito toque. Meu Deus do céu. Tá muito estráfego. Sim. Sim, sim, sim. Tá, eu vou corrigir isso. Eu já mando mensagem pro Drigger aqui. A gente corrigiu hoje de noite ainda. Relaxa. Tá muito engraçado. Só sou eu que tô achando engraçado. Pera. Nossa senhora, velho. Ah, vocês vão ter que tancar assim hoje, tá? Vão ter que tancar assim hoje. Podia ser pior. Podia ser pior, tá? Então, hoje a gente tanca. Obrigado. Ah, é tancável sim. É tancável sim. É tancável, é tancável. Agora a vesguice é canon. Ah.